Música Programa Ultimídia na telinha da sua TV Verde Vale Quinta confraternização da imprensa E aqui ao meu lado, Jusimar Falar em imprensa sem falar em Jusimar A gente deixa uma lacuna Jusimar, é uma satisfação tê-lo no Multimídia Tudo bem, amigo? Tudo bem, eu fico feliz com essa saudação alegre Gostosa que você faz Quando a gente para pra bater um papo Muito embora a gente conversa assim de forma profissional Através da televisão É tão rápido A gente tem que ter mais um tempinho Pra falar desse Desse nosso dia a dia Fora das confraternizações Agora, essa tem um significado todo especial Pra mim Eu tava relatando agora há pouco Eu fiz uma postagem no Facebook Eu acho que há uns 3 ou 4 dias Colocando as camisas Que servem como Como senha pra festa, né? A primeira camisa Uma camisa preta A segunda camisa Uma camisa Beige Não, rosa A terceira camisa Uma verde E essa quarta Nas cores da seleção brasileira Aí você me pergunta Por que só 4 Se são 5 eventos? Porque no primeiro evento Não teve a camisa Então a história Parte do princípio De que O Zé Carlos Albano Com a sua visão Assim Bem adiante Do que a gente pensa Ele combinou então Com o João Araújo Com o Jansen Com o Luiz Jean O Inácio Davizar De toda a equipe Pra fazer um evento Que pudesse prestigiar A imprensa do Cariri O que é que ele fez? Ele fez um café da manhã Em um dos hotéis da cidade E reuniu um grupo Pequeno Seleto Que eu tive o prazer De fazer parte E a partir dali Nascia esse evento Que tá Desse porte Eu acho que A confraternização Da Casa dos Relogioeiros Marcelo Ela já faz parte Da programação Anual De eventos De grandes eventos Da região do Cariri Confesso a você Que medindo As devidas proporções Olhando a proporcionalidade Da região do Cariri Eu não sei onde é que Isso vai parar Entendeu? Juro pra você Que eu não sei onde é que Isso vai parar Porque a cada ano Que passa Aumenta Nós tivemos aqui A presença De um colega Uma colega Melhor dizendo De imprensa Que dizia Jocimar Eu tô vendo Tanta mesa Será que vem Todo mundo? E eu disse Não tenho nenhuma dúvida Que vem Esse pessoal Tem uma afinidade Muito grande Pela maneira De como trata A imprensa Pelo carinho Não é pela Confraternização em si É porque Ocorre isso Durante todo o ano Há uma Confraternização Um enlace Uma amizade Uma coisa fraternal Que acontece Na sua casa Dos relogiosos Por isso que é sucesso É a nossa casa também Não é? E aliás Todo sábado Não é isso? Sim Sim Tem a rodadinha De conversa Que a gente tem Todo sábado Quem tem o senadinho E aqui Qual é o nome? Viu? É a poltrona do Zé A poltrona do Zé Que a gente senta Pra conversar Pra bater um papo Pra tocar ideias Pra saber Como é que foi A movimentação da semana Agora Interessante disso tudo Quando a gente falta Ele cobra, né? Você não foi mais lá Rapaz Pra tomar um café Pra gente bater um papo E a gente tá esperando você Então Isso tudo Quando você junta A questão do carinho Do amor fraterno Que ele tem Com todos nós Da imprensa E o Zé tá aqui Somente há 12 anos Eu falo Eu coloco isso aqui O Zé Porque o próprio Luiz Geano Que é um executivo Da imprensa Ele diz Rapaz Isso aqui É cria do Zé Carmo Nós não podemos Deixar de homenageá-lo E de dizer Parabéns Pra casa dos elogioeiros Pelos seus 50 anos Pela A maneira Empreendedora Com que trata Coisa Pelo seu João Araújo A maneira Com que trabalha A equipe Engajada A gente observa Que todas Essas pessoas Elas se unem Com um único propósito De colocar Bem-estar Pra família Caridiense É isso que vale Feliz Natal Você se renovou Você se renovou Rejuvenesceu E está aí mostrando O brilhantismo Do seu profissionalismo A gente quer Parabenizar A frente da Jangadeiro Esses novos projetos Você mostrou Quer dizer Eu sou radialista E me jogaram Dentro da área Do jornalismo De rádio E eu sou muito feliz Por conta disso Sabe E eu tenho Uma gratidão Imensa Ao sistema Jangadeiro De comunicação Por ter nos dado Essa oportunidade De poder Tentar Inovar E fazer algo Diferente A partir do horário Em que a gente Apresenta Mudando aquela coisa Do tradicionalismo Nós estamos Em dois horários De sete Às oito Da manhã E de dez Ao meio dia Com espaço aberto Para o ouvinte Para que ele possa Participar Para que ele possa Reclamar Ou dizer algo Que não está Agradando A si Ou a sua comunidade Mas antes de tudo É a vontade De fazer o jornalismo Com determinação Com garra Com amor Acima de tudo Eu costumo dizer o seguinte Que o rádio E o jornal E o jornalismo Ele tem que ser feito Com determinação No dia que você Perder o estímulo Para fazer Isso que a gente faz De informar E de prestar orientação À população E não for com carinho Ou com amor Sai fora Porque não está mais no tempo Sabe Jornalismo Eu acho que é exatamente isso É a vontade De fazer o melhor E é isso que a gente Observa Aqui Pelo grupo Da Casa dos Elojoelhos O Zé Carlos O Jean O João O Inácio E todo esse grupo Faz essas coisas Que acontecem Aqui Com diferencial Se você não tem capacidade De fazer diferente Sabe Se você está sempre Fazendo a mesma coisa E eu quero aqui Usar uma frase Que foi usada Pelo Jonathan Kiss Numa dessas festas Da Casa dos Elojoelhos Ele disse E eu coloco isso Em relação A Casa dos Elojoelhos Ele disse Eu não estou Fazendo diferente Os outros Fazem iguais E é esse diferencial Que a Casa dos Elojoelhos Apresenta aqui Parabéns meu amigo Mais uma vez Bom final de ano E um 2014 Maravilhoso para você Para todos nós Marcelo Felicidades Um abraço Verde Vale Essa família Que eu já tive A oportunidade De fazer parte Três vezes Sabe Trabalhei Logo no início Da minha carreira Depois trabalhei Nos anos 90 Voltei Agora já Em 2012 E eu tenho um carinho Enorme Por esse Por essa marca Verde Vale Carinho muito grande Muito obrigado Felicidade para vocês Luz Graça e paz Maravilhoso Luz 2014 Boa festa Você também Fica ligadinho Programa de mídia Quinta confraternização Da imprensa Promoção Casa dos Relojueiros Sempre à frente